A gigante de Milwaukee vai fechar as portas. Se liga aí. Flávio Terra aqui do Los Condes. Bem-vindo a mais um vídeo. E fiquei sabendo de uma notícia hoje através do blog do Dr. Dan Morel. O cara mais bem informado de Harley Davidson que eu conheço. E ele postou no blog dele de hoje que a Harley Davidson está fechando as portas lá em Milwaukee. Mas espera aí que eu vou explicar direitinho o que aconteceu. É a Harley No. 1 Corporate Building, ou Headquarters, ou quartel general da Harley Davidson, número 1, onde tudo começou. A gente sabe que a pandemia deu uma prejudicada no cenário global geral e também criou uma nova cultura que é o home office. O famoso home office. Eu trabalho em casa. Eu estou até aqui com o texto do Dr. Dan. Aqui vou dar uma olhadinha para a gente ver. Aqui, ó. Essa semana tivemos quatro grandes notícias que movimentaram os comentários nos principais fóruns online e em círculos de conversa sobre Harley Davidson. Então, vamos lá. Os três primeiros são notícias corporativas e uma sobre a linha 2023. E é sobre essas notícias que eu vou comentar agora, que o Dr. Dan está comentando. Então, vamos lá ver o que que é. Primeira notícia. O fechamento da 3.700 West Juneau Avenue, que é o Headquarter, ou quartel general da Harley Davidson. Realmente fechou. Caraca, vento. Esse endereço é onde tudo começou. É praticamente onde tudo começou desde lá de 1903, cara. E está fechando agora. São informações do Dr. Dan, que passou para a gente. De certa forma, o que se sabe até agora, e a gente vai ficar sabendo em breve mais notícias, o que que é? Trabalho remoto. Todo mundo de home office. Aquele prédio é gigantesco. Deve ter um custo de manutenção gigantesco. Então, provavelmente, as pessoas trabalhando mais em casa. E a Harley University também parece que não está com atividade plena. Então, eles estão fechando o prédio. E não se sabe o que vai acontecer. O prédio pertence a Harley Davidson. Então, o que vai ser feito lá, ninguém sabe ainda. A gente espera que não seja demolido, não seja implodido, não seja leiloado. Mas o que a gente sabe é que o estacionamento, aquele estacionamento enorme que tem lá, vai ser loteado. A Harley Davidson já está junto à prefeitura lá de Milwaukee, tentando fazer o loteamento, dividir em lotes aquela área toda do estacionamento, para poder lotear e, eventualmente, virar um centro comercial, alguma coisa ali. Então, isso aí já é certo. Agora, o que vai ser feito da parte daquele prédio histórico, onde a Harley começou, onde toda a história começou, o que vai acontecer lá, ninguém sabe ainda. Pelo menos, até agora, não chegou essa informação. Óbvio que eles devem ter algum planejamento e eu tenho certeza que aquele prédio histórico, com toda a cultura que tem lá, que toda a base da Harley Davidson, o espírito da Harley Davidson está ali, eu imagino que eles não vão se desfazer daquela edificação, né? Dizem que podem ser feitos um outro projeto, um outro tipo de museu com experiências e etc, etc, mas é tudo especulação. O que se sabe até agora é que vai fechar a porta. Putz, o mundo está mudando, né? Está acontecendo tanta coisa no mundo, tanta novidade não tão boa, né? Então, a gente não sabe. A cultura da gente está mudando. Imagina, hoje em dia, trabalhar em casa e poder fazer um monte de coisa em casa. O mercado de motocicletas está crescendo. Então, eu não sei exatamente o que eles têm em mente, mas o que a gente sabe é que está mudando. Se você sabe de alguma coisa, tem alguma informação, passa para a gente aí, porque a gente também quer saber. Afinal de contas, é uma história da marca, acho que é a marca mais antiga, acho não, tenho certeza, que é a marca mais antiga que nunca interrompeu a produção. Então, desde 1903, a Harley Davidson vem produzindo motocicletas ininterruptamente, mesmo quando passou para o controle da IMF e voltou. E mesmo assim, ela está aí na ativa até os dias de hoje, sobrevivendo a todos os percalços que o mundo ofereceu para todos nós, né? Então, fica a torcida que venha alguma coisa boa nesse prédio aí da Harley Davidson e que a gente não fique órfão, né? Vamos ficar na torcida aí, beleza? Valeu aí, galera, mais um videozinho aí de urgência para contar essa história. Até a próxima. Siga Luscondes. Siga Luscondes.